Leite de semente de melão Faz muitos anos que eu sei que a semente de melão é comestível E que dá para fazer leite batendo-as no liquidificador Não sei quem teve ideia, mas é uma coisa bem antiga, então é difícil saber Sempre a gente tira a semente do melão e é só aquele pouquinho de semente Dá umas duas xícaras de leite Então o que eu comecei a fazer? Congelar Aqui eu tenho de uns quatro melões Eu vou tirando a semente do melão, congelando Depois eu deixo, quando vou usar, tiro do congelador Deixo na geladeira até descongelar E então eu despejo uma bacia e vou esfregando e tirando essas ranhurinhas aqui Você pode deixar também, não precisa tirar Mas eu gosto de tirar para não ficar sabor de melão Eu quero um sabor neutro, não de melão Porque a semente não tem sabor de melão Você pode deixar ou tirar, é opcional Então vamos falar sobre sementes Muitas sementes são comestíveis A linhaça, chia, de melão E a gente tem o hábito de achar que porque é natural, é bom Então é uma semente de uma fruta, só pode ser coisa boa Mas cuidado, porque tem sementes de maçã, por exemplo, de pêssego Que são tóxicas, tá? Contém veneno Claro que se você comer uma semente não vai te matar Mas tem sementes que não são comestíveis Então vamos usar aquelas que a gente já sabe que são comestíveis Como a de melão, por exemplo, tá bom? Então depois que eu limpar aqui, tirar todas essas coisinhas Eu vou escorrer e daí eu volto Depois de lavar, enxaguar, né, essa semente Eu deixei aqui escorrendo numa peneira E agora eu vou bater com um litro de água Lembrando que a quantidade que eu tenho aqui é uma xícara e meia de semente Para coar o leite você pode usar um coador de leite vegetal Ou uma peneira de trama fina E agora eu vou bater com um litro de água E agora eu vou bater com um litro de água